Atenção pesquisadores, saiu o edital do programa Centelha da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica de Sergipe FAPTEC. Uma oportunidade para quem quer desenvolver pesquisa no ramo de empreendedorismo inovador. Aqui com a gente o diretor técnico da FAPTEC, Ronaldo Guimarães. Ronaldo, prazer ter você com a gente. Explicar como é que funciona esse programa Centelha. É um programa que está acontecendo, sendo lançado em vários estados. Eu queria saber em Sergipe como é que vai funcionar, quem pode participar. Na verdade a gente falou de pesquisa, mas na verdade são pequenas pessoas que têm ideias, pessoas que têm pequenas ideias às vezes de negócios e que às vezes não têm estrutura, não têm o dinheiro suficiente para colocar em prática. Então explica pra gente como é que esse programa vai impulsionar esses empreendedores. A FAPTEC, através da FINEP, foi contemplado o governo do estado com o edital Centelha. É um edital com um volume total de 1 milhão e 200 reais e vai funcionar da seguinte forma, senhor. O edital pretende alcançar um público, público-alvo principal. São os jovens que estão nas nossas universidades. Os pesquisadores podem ajudar, contribuir demais com esses jovens na sua formação e abrindo um novo caminho. O edital busca uma mudança cultural. A gente sabe que Sergipe ainda engatinha na questão da inovação tecnológica, mas o edital vem para preencher essa lacuna. Sergipe realmente vai entrar no mundo das startups. Nós teremos 24 startups selecionadas aqui no estado, cada um com recurso de subvenção econômica, que é o recurso não reembolsável, é todo exclusivo para uso no seu projeto. Cada startup será contemplada com 52 mil reais, senhor. E existem critérios específicos para esse tipo de projeto? Por exemplo, pode ser ligado sempre à área tecnológica, ou pode ser a outros assuntos, outros segmentos, como o agronegócio, por exemplo? Isso. As temáticas são diversas, senhor. Então, aqui no estado nós temos algumas forças, o agronegócio é um deles, algumas cadeias produtivas também são fortes para a economia do estado. E a rede de avaliadores é quem vai avaliar as melhores ideias. Mas não tem restrição, podem ser desde automação, big data, blockchain, algo que esteja voltado a esses boom de tecnologia que está acontecendo no Brasil. Isso é um investimento também para o estado, porque a partir do momento que o estado investe nessas ideias, surgem bons negócios, surge também criação de empregos, que está precisando em todo o país. Então, isso é muito bom também para o estado. Logicamente, é um investimento, né? Isso, com certeza. O estado, preocupado com essa situação da inovação, investiu justamente porque a gente faz a roda girar. Você criando empresas, gera renda, cria empregos, desenvolve a economia local, e a gente sabe que 24 empresas podem se tornar grandes empresas de sucesso no futuro. Agora, o acompanhamento, depois desse investimento, como é que essas pequenas empresas são acompanhadas, né? Para ter essa orientação, todo esse suporte. Nós estamos agora na fase do lançamento do edital, entramos na fase 3. Desde o começo do ano, a fundação vem trabalhando aí na fase de articulação, preparação, a captação de parceiros. Existem vários parceiros locais aqui da Faptec que estão executando junto à Faptec. E um deles é o Sergipe Parctec, um polo tecnológico já existente, com toda a estrutura, que com certeza abrigará essas 24 empresas, acelerando, incubando essas empresas, para que elas passem por todo o processo e lá no final consigam lograr êxito aí com esse acompanhamento, essa avaliação. Então, o Sebrae também está junto, nosso parceiro. Nós temos a FINEP e a Fundação CERT, que são órgãos federais que vão estar capacitando esses empreendedores. Então, como a gente sabe que são jovens, muitos deles são jovens, estão com o primeiro contato com a empresa, nós buscamos formar parceria. A Juscese é uma parceira nossa aí para abrir o espaço para que a pessoa possa registrar a sua empresa com mais facilidade. Então, a gente acredita muito no sucesso desse projeto, justamente por todos esses parceiros que estão junto a nós, executando o programa Centelha. E aí, Luiz, então, passo a passo, para que as pessoas se inscrevam, como é que pode ser feito isso? Nós lançamos o edital ontem, lá no Sergipe Parque Tech, com a presença de governador, autoridades, deputados estaduais presentes também. A partir de amanhã, no dia 5 do 6, a plataforma já estará disponível para submissão das ideias. Então, a gente pede que a gente diz que não tenham vergonha, não sintam vergonha da sua ideia, não achem que não vão ser contemplados. A ideia pode estar somente na sua cabeça, não precisa ser um protótipo ou já ter um produto formado, basta apenas uma boa ideia, que você acredite que seja inovadora para o Estado, seja uma coisa diferente de tudo que já existe. Então, durante 30 dias terá o período de submissão das ideias, então, de 5 de junho a 5 de julho. E após 5 de julho, a gente começa a fase de seleção das ideias. E aí, você estava falando direcionado muito aos jovens universitários. Você já tem uma ideia de como é essa receptividade junto a eles? Por exemplo, eles já têm procurado esse tipo de impulso, digamos assim, para poder dar o primeiro passo? Com certeza. Já era uma demanda existente lá na Faptec. A gente ainda não tinha alguma coisa projetada nesse sentido aqui para o Estado. A FINEP entendeu essa situação a nível Brasil. O programa está em 21 estados. Nós, Sergipe, fomos o segundo estado a lançar o edital. Então, estamos bem na frente nesse quesito. E os jovens precisam entender que todo o programa vem para beneficiar. Então, você tem a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Tiradentes, todos esses são parceiros. A gente está fazendo muito evento nessas universidades. Agora, durante esse mês, vamos estar presentes, mostrando o programa para que o jovem possa ter a oportunidade. Já temos visitas marcadas nos interiores, nos campos da Universidade Federal, nos campos do IFS, justamente para a gente interiorizar esse programa, que é para o jovem ter realmente acesso a todo o conteúdo do programa. Muito bem. A gente torce aí para que realmente surjam grandes ideias. Com certeza, cresce o Estado. É bom para todos. Muito obrigada pelas informações. A gente que agradece o espaço. A gente que agradece o espaço.